Você tem o dom de mudar meu destino Só me tocar com seus olhos pareço um menino Deitado em meu colo o mundo não me surpreende Sou homem maduro, mas na sua frente não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Hoje você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente eu pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Pois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente eu pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece O que a gente se adora É o coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobram da gente E fica sozinha Eu levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Eu sou amante do sucesso Eu não me nunca peço Eu conto que a infância sonhou E se errar eu não confesso Eu sei que errei Eu sei que errei Que eu sou o O que nunca me endou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chora Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chora Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Faço o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou É o André Lino Oi da Bala Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Ora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado com seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver É o André Lino Oi da Bala Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim E eu vou ficar Guardado com seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado com seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar Lino Vai da Bala Foi um sonho de verão Numa praia Com quatro semanas de amor Em noite de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O sonho eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade estendeia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar esperando Não quero Dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tão sozinho E quando o inferno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você 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 Na bruma lévita as paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Na bruma lévita as paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No meu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrando em meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais O que viria numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais E tu vens, tu vens E tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Oh! Oh! Eu já escuto os teus sinais Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico louco Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo mas vivo A fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você O coração disparar Por isso não quero Te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Deus me livre de amar Mas eu te amo Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mais te ouvir e nem te ouvir e nem te ouvir Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Mas se vejo você O coração disparar Por isso não quero Te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Não posso voltar Não posso voltar Eu já não posso voltar Eu já não posso suportar Essa minha vida Te amar por lá Não se vá Estou partindo porque sei Que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado Dessa minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo E é melhor Eu vai embora Eu vai embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme É o ciúme que está Nos separando Estarando Pouco a pouco Não se vá Não se vá Me dê uma chance Me dê uma chance Outra vez Daqui pra frente Tudo vai mudar Me dê a mão Com muito amor E nova vida Vamos começar Eu vai embora Eu vou 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 embora Luzes da cidade Que eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Eu peço Eu peço pro estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém sem você E não é você sem mim Só você não vê Ou finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes da cidade Luzes da cidade Que eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Eu peço pro estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim É o André Lino É o André Lino O boy da balada Cigana Cigana você tem um jeito bom de me conquistar Sabe muito bem como me namorar Cigana com esse seu jeitinho de ser Sabe muito bem Cigana você tem um jeito tão especial Um jeito meio doido, meio anormal Mas acho que alguém tem isso também Cigana coloquei alguém no seu lugar Que saiba também a fórmula de amar Cigana que ama igual você Cigana Cigana alguns dias vão e outro vem Cigana o valor que você tem Agora puxou e vou dizer Cigana aperta minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Cigana aperta minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela ou é você É você Cigana 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 você tem um jeito bom de me conquistar Sabe muito bem como me namorar Cigana Cigana com esse seu jeitinho de ser Cigana 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 você tem um jeito tão especial Um jeito meio doido, meio anormal Mas acho que alguém tem isso também Cigana eu coloquei alguém no seu lugar Que sabe também a fórmula de amar Cigana que ama igual você Cigana alguns dias vão e outro vem Cigana o valor que você tem Agora puxo o outro e vou dizer Cigana aperta a minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Cigana aperta a minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Cigana aperta a minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela ou é você É você Olha o bezerro É o André Lino Olha a bola É criança presa em brinquedo de trapaças E assim tem história pra contar Vem eu ser criança tão liberta Me tire dessa festa E assim tem história pra contar Estrela que brilha no peito e me leva pro céu Em canções antigas, canções de ninal Me deixa no galho, no galho da lua No chame do sol pra me despertar Estrela que brilha no peito e me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de nina Me deixa no galho, no galho da lua No chame do sol pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar mais lírios Fale no mato e no mundo, vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar mais lírios Fale no mato e no mundo, vamos brincar Vem, criança presa em brinquedo de trapaças E assim ter história pra contar Você, criança tão liberta Me tire dessa festa E assim ter história pra contar Estrela que brilha no peito e me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de nina Me deixa no galho, no galho da lua No chame do sol pra me despertar Estrela que brilha no peito e me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de nina Me deixa no galho, no galho da lua No chame do sol pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar mais lírios Fale no mato e no mundo, vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar mais lírios Fale no mato e no mundo, vamos brincar André Lino André Lino, o boy da balada André Lino, o boy da balada Não posso ver-te triste porque me mata Teu semblante infeliz, meu doce amor Me causa pena um pranto que tu derramas E se enche de angústia, meu coração Eu sofro mais que tudo, se te entristeces Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois da morte amamos mais Se eu morrer primeiro, tu me prometes Sobre o meu peito inerte, deixar cair Todo o pranto que mostra tua tristeza Para que todos saibam do teu querer Se morreres primeiro, eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei com sangue, com tinta sangue De coração Não posso ver-te triste porque me mata Porque me mata Não quero que ela toda te agarrar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois da morte amamos mais Se morreres primeiro, eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei com sangue, com tinta sangue de coração As vezes tá pior Quando ela tá se sentindo só E liga pra dois ao mesmo tempo Quando o outro chega, eu já tô lá dentro Tem um outro que a gente vive bem E a da rua não dá certo com ninguém Faz chantagem quando digo me esquece Minha aliança conta tudo na internet Meu probleminha é uma certinha É uma certinha, outra 100% louca Meu probleminha é que as duas brigam pela minha boca Meu probleminha, elas me ligam pra sair no mesmo dia Que delicinha, sempre dou um jeito de dar uma escapadinha Se é problema Se é problema, tô fora Ninguém faz chantagem quando digo me esquece Minha aliança conta tudo na internet Meu probleminha é que as duas brigam pela minha boca Meu probleminha, elas me ligam pra sair no mesmo dia Que delicinha, sempre dou um jeito de dar uma escapadinha Que delicinha, sempre dou um jeito de dar uma escapadinha Meu probleminha é uma certinha, outra 100% louca Meu probleminha é que as duas brigam pela minha boca Meu probleminha, elas me ligam pra sair no mesmo dia Que delicinha, sempre dou um jeito de dar uma escapadinha Uma escapadinha proibida Meu probleminha Ai, 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 ai Ai, 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 ai